E como a gente viu esse novo código de trânsito, a burocracia vai diminuir, por exemplo, na hora de tirar a carteira de motorista, trocar o carro ou recorrer de uma multa. Vamos ver na reportagem de Mariana Jungmann. Burocracia e lentidão. No processo para tirar a carteira de motorista, a Adriana tem achado mais difícil atender às exigências administrativas e legais que aprender a dirigir. A autoescola esqueceu de dar um documento para mim, aí eu tive que voltar tudo de novo para conseguir a liberação do Detran. Quem dirige sabe, desde o momento em que se começa o processo para tirar a CNH até a transferência de um veículo, os procedimentos quase sempre envolvem muita burocracia, prazos e papelada. Uma série de obrigações que se tornaram analógicas num mundo cada vez mais digital. A reforma do Código de Trânsito busca, entre outras coisas, corrigir essas falhas. Para os motoristas que não tiverem cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, as multas leves ou médias serão obrigatoriamente convertidas em advertências. A renovação da CNH passou a ser a cada 10 anos para motoristas até 50 anos, a cada 5 anos para aqueles que têm entre 51 e 70 e a cada 3 anos para os com mais de 70. Os documentos podem ser no formato digital. Além da CNH, que já podia, a lei prevê isso agora para o CRV e o DUT. Com a digitalização de alguns serviços, a disponibilização, por exemplo, do sistema de notificação eletrônica, que acelera o processo de aplicação das penalidades de multa. Então a gente tem aí a possibilidade de os órgãos deslocarem efetivo para áreas de educação e de fiscalização no trânsito.